Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e eu resolvi fazer uma série de vídeos para falar das tendências do inverno 2018, só que eu vou fazer de uma maneira mais prática. Eu não vou fazer em um vídeo falando de todas as tendências, como eu fiz falando das tendências do outono 2018. Se você não viu esse vídeo, vá lá dar uma olhada porque muita coisa vai continuar. Dessa vez, para o inverno, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer 5 vídeos, essa série são de 5 vídeos e cada vídeo eu vou falar das tendências usando uma loja de departamento como exemplo. E aí, o vídeo vai estar de uma maneira prática, você vai ver a tendência, vai ver os looks montados na prática numa loja dessa de departamento e ainda vai saber os valores. Então, cara, você que curte conteúdo de moda masculina, você está no lugar certo. Se inscreve aqui nesse canal agora, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. É o seguinte, todos os looks de provador que aparecem aqui nesse vídeo foram gravados lá na Forever. Então, é só você ficar atento aí na tela que vai aparecer a etiqueta, a foto da etiqueta aí na tela, beleza? Uma tendência que está chegando agora no inverno e promete ficar um tempinho aí com a gente são os botões laterais. Ou seja, cara, é um casaco ou uma jaqueta que tem um botões laterais. Aqui na manga, ele é cheio de botão. Cara, esse casaco é muito maneiro, eu ainda não tinha visto nenhum, só tinha visto referências e tal na internet. Lá na Forever, eu encontrei esse preto com essa listra vermelha. Cara, ele tem uma pegada bem esportiva. Então, não adianta querer montar um look sem ser esportivo com esse tipo de jaqueta, que não vai rolar. Uma outra tendência agora para o inverno de 2018 são looks vintage. Cara, eu me amarro demais nessa pegada. Confesso que não foi sempre que eu gostei, não. Mas assim, de tanto ver, olhar, cara, abrir um pouco a mente, eu tenho curtido demais essa pegada mais vintage. Mas assim, claro que depende de onde você frequenta, depende do seu estilo, de repente você chegar e meter um estilo vintage de cara, pode ser que você se estranhe um pouco. Mas você vai pegando uma referência aqui e outra lá. Quando eu cheguei lá na Forever, dei uma olhada nas peças lá e falei Cara, dá pra montar um look vintage iradaço aqui. E aí eu escolhi essa calça jeans destroyed. Ela tem uma pegada bem vintage, porque ela não é aquela calça justa. Ela, sabe, tem um corte legal, um corte mais solto. E essa camisa? Tanto a questão do modelo dessa camisa, quanto a questão das listras. O modelo por quê? Ela não é uma camisa oversize e ela também não é uma camisa muito justa. Ela já é uma camisa que tem um corte certo ali no corpo. E a questão das listras, cara, dá uma pegada vintage e fica muito maneiro. Se tem uma peça que é atemporal, falando de inverno, é o xadrez. Entra ano, sai ano, entra inverno, sai inverno. Não tem como, o xadrez sempre volta. E o xadrez dá pra você usar de várias formas. Você consegue usar ele, né, vestido normalmente. Você consegue colocar ele amarrado na cintura, também fica muito maneiro. E tem vários tecidos, né, na hora de você escolher o seu xadrez lá. Pode ser uma malha, pode ser um flanelado. Eu confesso que eu curto demais xadrez flanelado. Quando eu cheguei lá na Forever e dei uma olhada nesse xadrez, eu falei Cara, é esse aí que eu tenho que montar um look com ele. Cara, ele por dentro tem esse forro. Muito maneiro, esquenta bastante esse forro. Assim, não dá pra ver. Fica um forro que não é visível. E assim, cara, ele esquenta demais. Então, é uma blusa... No caso, ela é uma blusa de zíper, né? Geralmente a gente vê essas blusas de xadrez assim, de botão. Então, essa já tem zíper. E, cara, dá pra montar muito look maneiro com xadrez. E foi o que eu falei. Dá pra você botar ele fechado, dá pra você botar ele por cima de uma camisa lisa. Dá pra você botar ele amarrado na cintura. Cara, fica muito maneiro. E aí, é o que eu falei. Inverno xadrez, tu nunca vai errar. Outra estampa que tá com tudo agora é a quadriculada preto e branco. Cara, aliás, eu não vou me estender muito falando sobre ela aqui. Porque eu já gravei um vídeo falando sobre isso. Um vídeo só sobre estampa quadriculada. Se você curte essa estampa, vai lá dar uma olhada. Se você não tá sabendo muito como é que é também, vai lá dar uma olhada que essa estampa tá com tudo. E ela fica muito maneira. Lá na Forever Tem, eu montei esse look lá. Esse casaco tava muito maneiro. Se você já assistiu esse vídeo da estampa quadriculada, deixa aqui nos comentários. Avisa aí, cara, Thiago. Já assistiu esse vídeo de estampa quadriculada. Uma outra estampa que, cara, para tudo e preste atenção nessa estampa. É a estampa étnica. Cara, essa estampa é muito maneira e ela tá chegando. Ela tá chegando aos poucos e tal, mas ela vai ficar. Eu acredito que ela vai ficar. Eu curti demais. Dá pra fazer muito look maneiro com ela. E ela é o tipo da estampa, eu confesso. Se você olha assim no cabide e tal, você não dá nada por ela. Mas na hora que tu coloca no corpo, ela fica muito maneira. Quando eu encontrei essa lá na Forever, eu falei, cara, dá pra fazer um look legal. Até porque ela era preta e branca. Porque tem de várias cores. Tem ela colorida, como eu já mostrei aqui nas referências. E tem ela assim, mais preta e branca, mais básica. E ela tem uma pegada, cara, muito maneira. Com jeans, fica muito top. Eu coloquei com esse jeans aí. É aquela calça destroyed que eu já mostrei aqui. Cara, ficou muito maneiro. E ela tem também uma pegada de vintage aí no meio. E eu aproveitei que no dia eu tava com essa bermuda aí, que é da Zinzane. Cara, esse verde militar, muito maneiro. Verde militar também tá em alta, mas eu vou falar sobre ele em outro vídeo. Cara, ficou muito maneiro com essa camisa. E aí eu já coloquei por dentro da calça. Eu juntei a estampa étnica. O estilo vintage. Cara, gostei demais. Curti muito. No dia, eu mostrei esse look lá nos stories do Instagram. Cara, recebi muito comentário. Vocês piraram. Se você que tá assistindo esse vídeo aqui, curte esse conteúdo de moda masculina. Cara, me segue lá no Instagram, que também eu tô sempre mostrando essas paradas por lá. E lá eu acabo mostrando o primeiro. Mas eu não mostro tudo lá, porque eu deixo conteúdo exclusivo aqui pro canal. Mas se tu curte esse conteúdo, me segue lá que tu vai se amarrar também. Essa bermuda é lá da Zinzane. E se tu quiser comprar essa bermuda ou qualquer outra peça do site deles, sem pagar a frete, é só você usar o código que tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, vai lá dar uma olhada. Eu vou deixar o site também. Vou deixar o link do site e o código. Tô pra te dizer que esse inverno não vai ser tão monocromático ou cores sobres e tal. Cara, tem bastante estampa legal aí. Uma outra estampa que tá, né, tá dando as caras aí é o T-Die. Na verdade, tem Deep Dye, T-Die. Essas que eu tô mostrando aqui são T-Die, que são essas que tem... Elas são mais redondas e tal. Cara, essa pegada, né, a gente já divide um pouco opiniões. Não é todo mundo que curte esse estilo de estampa. E esse estilo, dependendo de como você montar o look, ele também fica naquela pegada vintage, que eu já falei aqui. Então, se você parar pra ver, o estilo vintage, ele tá chegando de várias formas diferentes. E essa estampa também tem essa pegada meio hippie, meio vintage. Fica muito legal, mas antes de eu mostrar o look que eu montei lá na Forever com uma camisa muito maneira que eu encontrei lá, deixa aqui nos comentários até agora, de todas as tendências que eu falei aqui, qual que você mais curtiu ou qual que você não conhecia, qual que você achou legal e tal. Cara, de todas que eu vou mostrar, que eu já mostrei, que eu vou mostrar nesse vídeo, a que eu mais curti é a estampa étnica. Cara, vou te dizer que, assim, eu já tinha visto bastante coisa e tal, já tinha visto em loja, mas eu nunca tinha colocado. Quando eu coloquei, eu curti demais, fiquei louco. Mas voltando pra estampa T-Dye que eu tava falando, o look que eu montei lá na Forever, cara, ficou muito legal. Eu encontrei essa camisa, na hora que eu cheguei na loja, ela tava logo de cara. E aí eu me amarrei nesse amarelo, com vermelho, com azul. Quando eu montei o look, eu já fiz essa dobra aí do lado. Cara, se tu não conhece essa dobra, eu falo direto sobre essa dobra aqui, que você deixa a manga mais justa e tal. Se você não conhece, eu vou deixar linkado aqui em cima. E cara, curti demais. E aí eu tava com o cordão lá na hora, botei o cordão por fora, achei que deu uma pegada legal, ficou maneiro ali. E aí eu coloquei com uma calça de moletom. Essa calça de moletom, ela não é jogger. O que que eu fiz? Eu dei uma dobra, ela era mais comprida. E ela não tinha a boca muito justa. A boca não, a barra da calça. E aí eu já dei essa dobra pra ela ficar mais justa, dei uma buchada pra cima. Ficou muito maneiro, pelo menos eu curti demais. Quando eu mostrei esse look lá no Instagram, ele já dividiu opiniões. Teve gente que curtiu, teve gente que não curtiu. Mas eu me amarrei nessa pegada. Esse foi o primeiro vídeo dessa série de tendências pro inverno 2018. Cara, se você gostou da ideia, curte o vídeo. Aliás, se você já assistiu até aqui, cara, curte o vídeo, me dá uma moral, pra eu poder continuar esse conteúdo de moda masculina aqui no canal. Então, você curte esse vídeo pra eu saber que a galera tá gostando. Deixe comentário aqui, dizendo qual você mais se amarrou. A galera lá da lista do WhatsApp. Cara, pega esse link, manda aí pros seus contatos. Se você quiser fazer parte da lista de transmissão, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo que ali tem dizendo como você faz pra fazer parte dessa lista. Cara, pega esse link, joga nas redes sociais, me ajuda aí a divulgar o canal. A gente chegou há poucos dias a 2 mil inscritos aqui no canal. Cara, tô muito feliz, curto muitos comentários de vocês e é isso aí. Vejo vocês aqui no canal ou lá no Instagram. Tchau!